Minha missão nesse vídeo é convencer vocês que depois dos dinossauros, bancos de dados e ciência de dados é a melhor coisa que tem. Vocês têm que abandonar tudo, todas as outras matérias para se dedicar a essa. Não, brincadeira. Não, mas é justamente dar para vocês a motivação de quão importante, qual o papel da disciplina que a gente vai estudar aqui sobre bancos de dados. Meu nome é André e esse é um vídeo introdutório da disciplina de bancos de dados no curso de computação da Unicamp e eu vou falar não só sobre bancos de dados, mas vou mostrar o contexto mais amplo de ciência e engenharia de dados, como vocês vão ver. Bom, eu quero começar com um problema. Eu quero lançar para vocês um problema para que vocês consigam entender por que é importante, é tão relevante a gente estudar bancos de dados. Então, eu quero lançar um problema do prêmio de um milhão, que esse problema foi lançado pela Netflix e o prêmio de um milhão é que eles deram o seguinte desafio. Quem conseguir fazer a melhor recomendação de vídeos, de filmes para um usuário, dado eu sou lá um dos assinantes do Netflix, e o sistema quer recomendar para mim coisas para eu assistir, que vão aparecer lá no começo. Quem conseguisse fazer o melhor esquema de recomendações, ganharia esse prêmio de um milhão. E aí, eu gostaria que você desse uma pausa nesse vídeo e tentasse pensar em rascunhar o que você, que dados você levaria em consideração para recomendar um filme para um usuário. Tá certo? Bom, então dê a pausa aí. Então, fez a recomendação? Então, vamos falar um pouquinho sobre uma técnica de recomendação. E isso vai servir como uma espécie de cenário de fundo para vocês entenderem a importância dos dados. E eu vou falar um pouco de filtragem colaborativa, que é uma técnica, tem até aí na Wikipedia uma alustração bem legal. E nessa técnica de filtragem colaborativa, eu quero imaginar que o meu desafio é recomendar para alguém um item de consumo digital. Um vídeo, um livro, uma imagem, um jogo, alguma coisa assim. Então, eu quero saber, eu quero responder a seguinte pergunta. Eu devo recomendar para as Drubal esse vídeo. Tá aí, imagine um vídeo X lá, tá certo? Eu já sei, eu tenho armazenado no meu sistema e aí eu vou começar a entrar com a ideia de dados, banco de dados, várias coisas que as Drubal consumiu e o que ele gostou e o que ele não gostou, certo? Então, ele gostou de uma figura tal, gostou de um livro tal, não gostou de um filme tal. Eu também tenho armazenado os dados de outros usuários, o que eles consumiram, o que eles gostaram, o que eles não gostaram e assim por diante. E aí, eu queria que você começasse a pensar se eu poderia usar dados desses outros usuários para então, você imagina isso como uma rede onde eu tenho vários usuários e eles têm lá o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles consumiram. Essa rede tem dados, você imagina o Netflix, os filmes que eles gostaram, o que eles não gostaram, etc. E o que eu quero responder é, será que as Drubal vai gostar desse filme? Ele é um nó dessa rede, ele faz parte dessa rede. Eu poderia ver isso sobre outra perspectiva, não é? Eu posso imaginar uma matriz onde eu tenho os usuários nas linhas, cada usuário, e eu tenho os itens que eu quero recomendar nas colunas. E aí, essas gostou, não gostou, etc, etc, eles vão sendo registrados nessa minha matriz, certo? E aí, a questão é, imaginando que essa última linha seja as Drubal, eu quero saber se eu recomendo ou não esse item para as Drubal, certo? Bom, então eu queria que você olhasse essa tabela, desse uma pausa e se perguntasse se você recomendaria ou não com que base. Fez isso? Então, vamos lá. A gente vai ter um checkpoint em que você vai submeter essa resposta no sistema, tá? Então, uma das formas mais simples que se usava antigamente era você ver o seguinte, olha, se for um filme muito recomendado, eu recomendo para as Drubal. Se não for um filme muito recomendado, eu não recomendo para as Drubal, né? Esse aí, até eu fico na dúvida, porque metade gostou, metade não gostou, né? Mas, será que as pessoas que eu estou considerando aí, elas pensam como as Drubal? Será que elas, é... Elas levam as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas de as Drubal? Então, essa é uma questão por trás disso, né? Então, eu quero que você refine essa sua... Essa sua... Sistema de recomendação, considerando Que você está considerando se as pessoas são ou não parecidas com as Drubal E a partir desse cenário. Então, eu vou dar uma pausa e vou pedir para que você tente refinar o seu modelo Do que você usaria para recomendação, tá? Ok? Então, vamos pensar o seguinte Eu posso pegar quais são... É uma forma bem simples de... Que a gente chama de filtragem colaborativa Eu posso pegar os usuários que mais se parecem com as Drubal E que características eu vou levar em conta? É claro que numa filtragem colaborativa mais sofisticada Eu vou levar um monte de coisa em consideração Mas nesse modelo, eu vou levar em consideração o seguinte Quem são as pessoas que gostaram, barra não gostaram de itens Do mesmo jeito que as Drubal? Então, a gente está vendo que o segundo usuário e o terceiro Os likes deles para itens em comum Então, o segundo usuário gostou do mesmo livro que as Drubal gostou E não gostou do mesmo jogo que as Drubal não gostou Assim acontece com o terceiro usuário Que gostou da fotografia e do livro que as Drubal gostou Então, esses dois são os usuários mais parecidos com as Drubal Em termos de gostar e não gostar E aí, esses dois caras não gostaram do filme Então, eu posso concluir que as Drubal provavelmente não vai gostar desse filme E aí, eu não recomendo para ele Então, esse cenário É um cenário para mostrar para vocês o seguinte Os dados agora, eles estão começando a Entrar numa esfera muito importante Que afeta toda a nossa vida do dia a dia As coisas que são recomendadas para a gente As coisas que a gente vê Os posts que você vai ver no Facebook Os produtos que te são recomendados N coisas da sua vida do dia a dia Elas estão nascendo a partir dos dados Então, a gente vai começar com um pouco de história Eu deveria ter colocado aqui Eu esqueci um slide da fita cassete Que mostra Mas para mostrar para vocês Como foi que os bancos de dados Eles começaram Tá certo? Então, um pouco da história dos bancos de dados Eles começaram quando as aplicações computacionais Elas começaram a lidar com grandes volumes de dados Isso já faz bastante tempo Então, você tem uma farmácia Tem muitos dados Um sistema bibliotecário Um sistema bancário E esse grande volume de dados E as relações complexas Mesmo numa farmácia Nem mesmo numa loja pequena Você vai ver que você vai ter muitos dados E muitas Uma forma intrincada de interrelacionar esses dados Vai justificar Que você pense em estratégias específicas Para lidar com esses dados Certo? Então, isso é a motivação principal Que gera a demanda Pelo que a gente está chamando de banco de dados E aí, os bancos de dados tradicionais Os primeiros que a gente começou a trabalhar E por isso que a gente chama de tradicionais Eles eram o que a gente chama de bancos de dados Numéricos e tradicionais Então, eles lidavam com Pequenas rótulos Números Então, se você pensar esses modelos Esses sistemas que eu falei De farmácia Biblioteca Bancária Eles tratavam com coisas Mais Tipos de dados até Mais Vamos chamar assim Simples Na medida que a computação começou a evoluir A gente começou a ter demandas De coisas mais complexas Por exemplo Dados de multimídia Eu comecei a querer Ter vídeos Imagens médicas Ultrassom Outras coisas assim Você começa a ter dados geográficos Você começa a ter o que a gente chama de data warehouse Que é você acumular historicamente Os acontecimentos de uma certa organização Para depois usar esses dados Para dar suporte à decisão Então Vamos entender Como é que aconteceu essa migração Primeiro Como é que surgiu Na mente Do pessoal daquela época A ideia de que você precisava De um negócio chamado Banco de dados Isso é muito tempo Que surgiu essa noção Então a gente vai começar Com os primeiros problemas Que geraram essa demanda Então você imagina Que você tivesse uma biblioteca E que você quisesse cadastrar Os membros associados Quais são os livros Que você tem no acervo E você quisesse controlar empréstimos A gente tem Na verdade Duas esferas Que a gente considera A arquitetura Que é Como você vai guardar os dados E a parte de abstração Que a gente vai falar Como a gente modela Como a gente pensa esses dados São duas dimensões Muito importantes Do ponto de vista da arquitetura O nosso desafio Seria o seguinte Bom Vocês imaginam Que eu vou ter lá Aqui No começo Antigamente Quando a gente começou A fazer esses sistemas A gente tinha sistemas Era difícil você ter Mega sistemas integrados Trabalhar em conjunto Então você tinha Às vezes sistemas isolados Por exemplo Um programa que controlava Os membros da biblioteca E ele tinha um arquivo Dos membros da biblioteca Depois tinha um outro programa Que controlava O acervo dos livros E aí ele tinha lá O arquivo dele de livros Então lá no começo Lá atrás Existe essa noção De um arquivo Eu gravava E lia os dados No arquivo E controlava as coisas No arquivo E você começava A ter problemas Em várias áreas Essa visão De arquivo Primeiro Você não Controlava a redundância Você tinha os mesmos dados Em vários sistemas Você tinha uma barreira Para conectar Dados que estavam No arquivo Com dados que estavam No outro Isso era muito recorrente Hoje em dia Fica muito mais fácil Com essa noção De banco de dados Mas naquele tempo Isso era uma coisa difícil Depois existiam Dificuldades do tipo Acesso concorrente É difícil Como é que você Integra Como é que você garante A integridade dos dados Como é que você Recupera os dados Se der algum problema Como é que você Garante a segurança Tudo isso O cidadão que fazia Os arquivos Ele tinha que Manualmente Artesanalmente Controlar Então Então a gente E aí a gente Começou a pensar A computação A computação Que foi a ideia De que você Precisa ter Um banco de dados Que é uma visão Abstrata E um sistema Gerenciador de bancos De dados O que é essa ideia? A ideia é que você vai ter Um sistema agora E a função desse cara Vai ser controlar Os seus dados Então antigamente Você fazia isso Dentro do seu software E agora você está Transferindo essa responsabilidade Para um camarada Que vai fazer isso Para você E daí surge Uma grande parte Do que a gente Vai estudar nessa disciplina Então esse sistema Ele foi pensado E refinado E construído Para cuidar Dos seus dados Para gerenciar Os dados Acessar de forma Eficiente Garantir consistência Etc Etc E ele também Foi projetado Para atender Múltiplas aplicações Simultaneamente Então a imagem Do SGBD Ela passou a virar Essa imagem Que você está vendo aqui É um sistema Que gerencia Todo o esquema As aplicações Que são aquelas Que você desenvolve Que antigamente Você ia lá E metia a mão Direto no arquivo Ela agora Vai virar Uma solicitação Que a gente vai fazer Para o banco de dados E o banco de dados É que vai controlar Essa conversa Com o armazenamento Quando a gente Implantou o banco de dados A gente ganhou Uma lista De vantagens Dessas que você está Vendo aí Espera aí Que eu estou tentando Reduzir minha janela Aqui Ela não está Agora Então olha só Você ganhou uma lista De vantagens Você ganhou Independência Eu vou mostrar para vocês A gente vai estudar Durante o curso Você começa a criar Modelos Que são independentes Da forma física Como você Representa os dados Você ganha um acesso eficiente Você reduz Drasticamente O tempo de desenvolvimento Da aplicação Porque um monte De tarefas Você terceiriza Para o banco de dados Você vai ter Segurança e integridade De dados Você vai ter Uma administração Uniforme Então agora Você vai ter O papel do cara Que administra O banco de dados E tem um método Para fazer isso Você vai conseguir Ter acesso concorrente Várias pessoas Acessando simultaneamente E um sistema Forte de recuperação Contra creches Bom Tudo parecia Muito bom E Por muitos anos Essa era Era o tom Do que a gente ensinava Só que Muita coisa mudou De lá para cá A primeira coisa Que mudou É que os dados Hoje em dia Estão em tudo Que é lado Para todo lado Você tem uma disponibilidade Gigante de dados E isso Não está centralizado Só Num banco Os dados São produzidos De forma distribuída E são interligados Então você tem dados Produzidos em tudo Que é lugar Hoje em dia Até nos dispositivos Móveis No seu celular Nos smartwatches E a gente está vendo Sistemas hoje Que pegam os dados O smartwatch Pega dados Seus E vai usar isso Num software Que vai te recomendar Exercício Que vai fazer isso Que vai fazer aquilo Hidratação Então Você começa a gerar dados Em tudo que é lugar E você começa a ter que Integrar esses dados De forma eficiente Então o problema Ele está mudando bastante Ele está crescendo bastante Depois tem uma coisa Que eu vou mostrar Que é a modelagem semântica A gente começa a Ter a possibilidade De fazer as máquinas Interpretarem automaticamente Coisas Que a gente gera E Outra coisa É o que o pessoal Chama de Big Data Ou Data Deluge Que é o que? É uma quantidade Sem precedentes De dados E aí as coisas Que a gente As técnicas Que a gente usava Tradicionalmente Elas muitas vezes Não são suficientes Ou não atendem E aí começa Atendem né Aí começa a surgir Um negócio Que o pessoal Chama de NoSQL Mais pra frente Vocês vão entender Porque o SQL É uma linguagem Fundamental Muito importante Que a gente tem usado Nos bancos de dados E o NoSQL É uma espécie de visão De mais ampla Mais flexível Dessas abordagens A gente começa A pensar Que a gente Vai ter que guardar Os dados De forma descentralizadas E hoje em dia Também está surgindo Banco de dados De memória O teu banco de dados Fica todo na memória E como é que você lida Com isso É muito importante Vocês entenderem Aqui Que Por que que Essa disciplina É muito importante E por que que Lidar com os dados Tem se tornado Cada vez mais importante Não é Eu quero Começar esse argumento Falando do valor Dos dados Certo E aqui Eu quero inclusive Agradecer Tem dois agradecimentos Lá em cima Que eu queria falar Na abertura Esqueci Não é Ao Celso E a Patrícia Porque alguns Desses slides Foram Produzidos Por eles E eu Adotei esses slides Especialmente Uma parte Que eu vou mostrar Aqui Eu peguei agora Recentemente De uma apresentação Do Celso De ciência dos dados Que eu vou inclusive Colocar depois Na descrição O link Porque eu recomendo O vídeo Porque ele é um vídeo Que trata de forma Mais completa Um tópico Que eu vou tratar Aqui superficialmente Que é o da ciência De dados Então o valor De dados Dos dados Ele começa Mostrando Aqui alguns Desculpa Alguns slides Estão em inglês Está certo Então Uma das primeiras Constatações É que As 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 Empresas Mais valorizadas Hoje em dia Não são mais Aquelas de petróleo Mas sim Aquelas Que trabalham Com dados Está certo Então Os dados Aí vocês Começam a ver As siglas De algumas Companhias Que estão Se tornando As mais Rentáveis As mais Valorizadas Google Facebook E tal Por quê? Porque os dados Estão começando a entrar No centro do processo E é por isso Que essa disciplina Ela vai crescendo Cada vez mais De importância Está certo Olha só Como A valorização Do mercado Tem ido Então As empresas Que tradicionalmente Eram as mais Valorizadas Elas estão deixando De ser as coisas Mais valorizadas E hoje em dia As empresas Que ganham mais valor São aquelas Que lidam Fortemente Com dados Como vocês podem ver Aí E esses dados Ainda Não estão Tão atualizados Então Dados Eles passam A ser Uma coisa Muito Importante Central A gente começa A ter empresas E pesquisas Guiadas Pelos dados Então Vocês começam A entender A importância Da profissão De vocês Nesse contexto E a gente Tem um outro Problema Que se chama Data Deloge Os dados São fundamentais Só que a quantidade De dados Que a gente lida São gigantescas E A gente ainda está Vocês estão Num momento histórico Que a gente está Desenvolvendo O ferramental Para conseguir Processar Tudo isso E esse é o nosso Desafio E é isso que a gente Vai aprender a fazer Nessa disciplina Então por exemplo Só para vocês terem Alguns números O genoma humano Tem 3.3 bilhões De pares De bases Então por mais Que você tenha Sequenciado o genoma Como é que você Interpreta isso Como é que você Correlaciona com coisas Você tem um desafio Computacional gigantesco Facebook em 2015 Eu devia ter atualizado Essa cidade Tinha 1,49 bilhões De usuários Em 2015 Imagina hoje E antigamente A gente trabalhava Muito com a história Da lei de Moore Que dizia Que o poder De processamento Dobra a cada 2 anos Isso Também de uma certa Forma tem mudado Mas mesmo sendo Mesmo se mantém Verdade Como é que os dados Crescem Os dados Eles crescem Muito mais Do que isso Eles estão crescendo Em uma taxa Sem precedentes Assim Então você está Vendo hoje Companhias Que produzem Quantidades Exorbitantes De dados Em todo o mundo Tá certo? Olha só No genoma No genoma humano O genoma humano Por exemplo Que é uma das coisas Que tem sido fundamental Tem sido fundamental Não só humano Dados de genoma em geral Vocês estão vendo aí Que a quantidade A quantidade de dados Que a gente consegue Produzir por dia Tem crescido Exponencialmente Quase O custo Para você Produzir Novos Genomas Ele tem caído O que tem feito Com que você Sempre consiga Produzir mais Porque é mais barato Você Produzir isso Tá certo? E daí Você começa a ver Que você começa a ter Note que Esse é um gráfico Logarítmico Então O crescimento Do que você tem Disponível Começa a ficar Muito grande E aí você se pergunta Como é que eu posso Explorar tantos dados Eu tenho realmente Informação muito valiosa Que dá para concluir Muita coisa Mas como eu processo Tudo isso Então Big Data A palavra Essa palavra Que virou uma buzzword Ela começou a ficar Muito importante Porque você começa a pensar Eu preciso aprender Formas de lidar com isso E aí nesse cenário Eu vou falar de duas coisas Data Engineering E Data Science Que são dois Tópicos Interrelacionados E que vão estar No coração Dessa nossa disciplina Então Eu quero falar Sobre isso Por que Porque O fenômeno moderno Da importância Dos dados Cada vez maior Ele está nos Levando a uma reflexão Sobre como nós Ensinamos computação Ou como nós Aprendemos computação E isso é uma coisa Interessante Por que Porque Tem um artigo Muito interessante Que eu vou mencionar Aqui no final Que levanta a seguinte Questão Como é que nós Deixa eu O artigo Eu não sei Eu deveria mostrar Esse assunto Do Dijkstra Que é um artigo Sobre Computer Science Like Knife Science Daqui a pouco Você vai entender Então O Dijkstra Ele faz O seguinte Questionamento Se A gente Como é que é uma cirurgia Feita hoje Para e pensa um pouquinho Você aí O que elementos Você tem Em uma sala de cirurgia Então uma cirurgia Hoje em dia Tem N elementos Ultra sofisticados De Equipamentos Para ampliar Você consegue ter Na própria Mesa ali Coisas para ultrassom Radiografia Não sei o que Daqui a um tempo A gente vai ter Nanorobôs Sei lá Né Só que É A cirurgia Ela começou Com uma faca Né E aí O Dijkstra Chama a atenção O seguinte Se naquela época Né Quando a cirurgia Nasceu A gente Tivesse Batizado a área A gente chamaria Ciência da faca Porque faca É o que a gente Tinha Para fazer A ciência Né E aí O Dijkstra Levanta o seguinte Ele diz Ciência da Computer Science Porque em inglês É diferente de português Porque Em português A gente fala Ciência da computação É menos mal Mas em inglês É ciência do computador Computer Science Né Para ele É como Knife Science No sentido da ciência da faca Por quê? Porque a gente Se prende muito Ao computador E a forma Como A computação Nasceu Né Então Ele Ele estava Querendo chamar a atenção Nesse artigo A questão de a gente Amarrar muito A ideia do computador Enquanto que A computação em si Ela tem um conjunto De ideias Princípios Abstrados Que a gente pode Abstrair E pensar Sem o computador A gente pode Pensar em máquinas Abstratas Em coisas desse gênero E eu quero Expandir essa ideia Para pensar o seguinte A computação Quando nasceu Ela tinha essa forte Ênfase Em programar Então Eles convenciam você O seguinte Se você souber programar O resto Você tira de letra Mas hoje em dia Já não está mais sendo assim Porque A gente Apesar do curso De computação Ainda tem um foco Muito grande De programação Você passa os primeiros Semestres Aprendendo a programar Aprendendo a programar Aprendendo a programar E não te mostram Por exemplo Uma coisa tão relevante Quanto essa Que a gente está estudando Nessa disciplina Ainda Isso faz com que Você às vezes Tenha uma percepção errada Então aqui Nessa disciplina A gente vai desenvolver Habilidades que são Tão fundamentais Hoje em dia Quanto saber programar Tá E Eu quero mostrar Um dos cenários Importantes Que eu vou mostrar Para vocês Que vai ser o nosso cenário De base Ou de inspiração Apesar de esse Não ser um curso De ciência de dados Ciência de dados Vai ser Digamos assim O cenário O espaço Onde a gente vai desenvolver A motivação Das coisas Que a gente vai fazer Daqui a pouco Você vai entender Por que isso não é Especificamente Ciência de dados Então a ideia De ciência de dados Ela surge Dessa ideia A gente poderia falar Do quarto paradigma Que a gente chama O quarto paradigma Da ciência Da ideia Que a gente Hoje em dia Tem tantos dados Disponíveis Os dados estão tão A gente consegue Coletar e disponibilizar Tantos dados Que muitas vezes A gente pode Fazer descobertas As inferências E coisas A partir desses dados Unicamente Não é Por que? Porque Às vezes eu posso Eu gosto sempre Eu assisti uma palestra Que pra mim Foi muito interessante Na época que se falava Muito do HIV Quer dizer Hoje em dia O HIV ainda é importante Mas assim Que é Tava uma corrida Bem feroz E teve um palestrante Que falou assim Talvez A cura Do HIV Ele já esteja Já exista Nos nossos dados Disponíveis A informação De como a gente Consegue a cura Mas a gente Precisa saber Como processar Esses dados Então às vezes Não é necessário Mais ir pro laboratório Nem nada Você já tem ali Só que você Precisa saber Como processa Esses dados E essa é a ideia Do quarto paradigma E é isso Que a gente quer pensar Quando a gente fala De ciência dos dados Certo? Então A ciência dos dados Ela vem a ser Essa Combinação Não é? Eu deveria ter aqui Um slide Que eu acho Que não está Na sequência Deixa eu ver Se eu coloquei Ela aqui em algum lugar Deveria ter colocado Não Eu acho Que eu não coloquei Estou deixando vocês tontos Mas assim É um dado Que diz assim A ciência dos dados O que a gente chama De ciência dos dados É uma coisa Que se faz Há muito tempo Se você imaginar Lá que o Kepler Quando Fez lá Os estudos dele Sobre a trajetória Dos planetas Etc Ele se baseou Em dados Para fazer isso aí Então Na verdade Usar dados Para fazer descobertas Para entender Como é que os planetas Giram Não é uma coisa nova É uma coisa que a ciência Faz sempre Então de uma certa forma Muita gente questiona Será que ciência dos dados Não é basicamente O que a ciência faz Sim É verdade Só que hoje em dia A gente tem Uma quantidade E uma disponibilidade De dados Muito maior Do que existia antigamente E a gente tem Um número de possibilidades E de exploração De técnicas Muito maior E a computação Está ganhando Um papel central Nisso aí Porque no fundo Agora a gente Precisa desenvolver Técnicas computacionais Para lidar com tudo isso Tá certo? Por exemplo Eu quero dar só alguns exemplos Para vocês terem uma ideia Tem um exemplo Que eu gosto de falar De mineração Em descoberta do conhecimento Então tem um artigo Do Walmart Por exemplo Que ele fala Que analisando Os costumes Dos clientes Eles conseguiriam Predizer Não é Que compras Que seriam Então esse artigo Vale a pena ler Está nas referências No fim desse slide Que eu vou disponibilizar Para vocês Não é E ela fala assim Olha só Eu só estou tirando Aqui umas curiosidades Mas por exemplo Elas poderiam começar A predizer Coisas que iriam acontecer No Walmart Então por exemplo As vendas Dessas Pop Tarts De Strawberry Que é um produto Aí americano Elas cresciam Sete vezes mais Do que o normal Antes de um furacão Vai saber Não Depois de um furacão E antes do furacão O top selling Seria cerveja Então veja É quase como se Eu pudesse Olhar Foi anunciado um furacão Etc Eu conseguiria predizer Qual é o consumo Das pessoas Analisando o que? Analisando o comportamento Analisando os dados Historicamente Está certo? Tem esse filme Para a Alemanha Para a Alemanha E como os alemães Naquela época Já usaram bastante Um acordo Com a SAP Para Esse artigo Fala disso Para Tomar decisões Sobre Sobre coisas Sobre coisas Na preparação Dos atletas Dos atletas Dos jogadores Dos jogadores De futebol Então isso Que era No começo Uma coisa Que parecia Futurística Hoje em dia Tem times Que contratam Um cara Que vai ser O cara Que vai fazer Análise de dados Para eles O cara Que vai ser O que a gente Chama hoje De cientista De dados Então isso Começa a crescer Tem esse filme Que é muito interessante Chamado Our Brand Is Crisis Tem duas versões Dele Uma mais Mais recente Que é Que é É uma ficção Baseada na realidade É É É Mas Eu recomendo Que você assista O mais antigo Que é o de 2002 Que é um documentário Mesmo Eles filmam As coisas acontecendo Que eles mostram Exatamente Como a galera Usava dados E Que um Um candidato Não é Que é Esse Gonzalo Sanchez Lozada Aí Né Ele estava Concorrendo Contra o Evo Morales Na Bolívia Né Todo mundo conhece O Evo Morales E na época Ele Não estava muito Cotado no início E Essa companhia Americana Que ele contratou Ela foi usando Análise de dados Etc Para Ir orientando ele O que ele tinha que dizer Como ele tinha que fazer E ele Ganhou as eleições E isso É impressionante Né Então eu estou trazendo Para vocês É Cenários De como os dados Eles estão começando A se tornar coisas importantes Né Então a gente tem áreas Como É O que a gente chama De mineração Né Você quer extrair informações Por exemplo Para encontrar documentos Como o Google faz O tempo todo Né Você quer minerar Minerar significa Que a gente quer Encontrar informação No meio dos dados Coisas relevantes Você quer fazer buscas Você quer Encontrar casamentos De coisa Você quer É Fazer o que a gente chama De Entity Resolution Que é É Dado um texto Você quer saber Quem são As coisas O que são Interpretar o que são As coisas Que estão mencionando Naquele texto Você tem um negócio Chamado Deep Web Né Que Na verdade Tem duas Dois significados Ou duas interpretações Mas que a interpretação Aqui é Você conseguir Inferir Nesses sistemas Que apresentam Dados Em formulário E etc Inferir o modelo De banco de dados Que ele usa Por trás disso Você tem As redes sociais Né É Então você tem Dados Que você coleta Em grande quantidade Sobre pessoas Como elas Elas se relacionam O que elas gostam E aqui eu quero mostrar Para vocês Como no final Os dados Eles começam A ficar uma coisa Central E importante Na nossa vida Então É Essas são as cinco Eu quero mostrar Um estudo É Do Feito pelo Facebook Essas são as cinco cidades Com o maior percentual De pessoas solteiras Nos Estados Unidos E Essas são as cinco cidades Com maior probabilidade De formar relacionamentos Duradouros Nos Estados Unidos Né Então É Então Aqui Você está vendo Um gráfico Que está colocando Numa dimensão É A Percentagem De pessoas Solteiras E na outra dimensão A A possibilidade De Você ter Formar um relacionamento Com alguém duradouro E aí mostra Uma tendência Que Quanto mais A cidade tem Pessoas Solteiras Menor a chance De você fazer Um Um Relacionamento Ter um relacionamento Duradouro E o que isso mostra Para a gente Isso mostra Uma parte interessante Da ciência dos dados Em que Na verdade Não é que isso vai decidir O que você vai fazer Da sua vida Mas na média Quando a gente fala Ciência dos grandes números A gente consegue Entender comportamentos sociais Analisando grandes volumes De dados Olha só Esse dado Do Facebook Isso é interessante Esse dado Aqui De uma pesquisa Feita no Facebook Ele mostra o seguinte O número De posts Que uma pessoa Faz No período Que ela se declara No Facebook Como solteira Aí depois De um certo ponto Ela declara Que ela está Num relacionamento Olha só Como cai O número De posts Isso é interessante Eu quero que vocês Começam a analisar Que analisando O comportamento De milhões de pessoas Você começa A tirar deduzões Mas olha Tem uma parte positiva Nisso Olha só As emoções positivas Das pessoas Antes de um relacionamento E as emoções positivas Da pessoa Depois do relacionamento Melhorou Então Em tudo É ruim Esses dados Que eu mostrei Aqui para vocês Estão nesse artigo Que você pode ver Deformation of love Mas eu também Quero chamar A atenção Para vocês Para a responsabilidade Que nós temos Ao trabalhar Nessa área Por exemplo Esse é um artigo Que foi escrito Lá pelo Facebook Massive Scale Emotional Contagion Que envolve um experimento E esse experimento Ele é uma coisa Controversa Porque eles testaram Se você fazer filtragem De posts Com emoções positivas Ou emoções negativas Para as pessoas Afetaria na emoção Dessas pessoas E foi isso Que eles fizeram Então eles provaram Que se você Aumenta O número De 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 exposição Para Postes Negativos E reduz O de posts Positivos Você vai ter A pessoa postando Mais coisas negativas E a mesma coisa Ao contrário Então A questão Primeiro é A ética Se você pode Fazer esse tipo De experimento E além disso Que esse experimento Mostra Como você Pode estar sendo Manipulado A partir Dos dados E isso Traz para a gente Uma responsabilidade Ética Nessa carreira Que a gente está Construindo Nessa área Que a gente está Construindo de ciência Dos dados Certo Então esse aqui É o artigo Depois vocês podem Dar uma olhada Eu recomendo Uma área Que me interessa Bastante Que eu vou usar Bastante Como tema Nessa disciplina É a área Relacionada Com a saúde Então quando a gente Fala na área De saúde A gente tem Várias possibilidades Por exemplo Você pode Então você tem Você tem dados Sobre Sobre Medicamentos Sobre Tratamentos N coisas Das pessoas Hoje disponíveis Na internet E Hoje em dia O que o Cine Coloca para nós É uma questão De Será Que a gente Consegue Agora Só minerando Só analisando Esses dados Trazer Para a comunidade De saúde De medicina Informações Que são Relevantes Que são Importantes Para a tomada De decisões E etc Então essa É a nossa Vale a pena Você assistir Nesse TED Talk Que é do A Patient Onde Esse Dave Mostra Como uma rede Que eles criaram De pessoas Que compartilham Dados Sobre saúde Fez com que Ele descobrisse Uma solução Para um problema Que ele teve Onde ele estava Ele estava Digamos assim Ele tinha sido Desenganado Né Num diagnóstico De câncer Então é muito Interessante Vocês olharem Isso E Aqui tem Uma Um trabalho Também Um TED Talk Muito interessante Que o O pesquisador Analisa Só a partir Dos dados O que acontece Quando você Mistura medicamentos Aliás eu vou gravar Um outro vídeo Que eu recomendo Que vocês assistam Depois eu vou ver Se eu boto a referência Aqui Onde eu vou Analisar esse estudo Mais profundamente Né Como foi Que a partir dos dados É muito interessante Como ele faz isso Né Ele usa uma técnica De análise de sinais Depois eu vou Explicar melhor Ele conseguiu descobrir Que dois medicamentos Tomados em conjunto Tinham um efeito colateral Que poderia causar Inclusive a morte Né Que não tinha sido Ainda identificado Né E note Que as vezes Quando você toma Medicamentos em conjunto É diferente De tomar cada medicamento Separadamente Porque a combinação Dos dois Pode gerar Um efeito Novo Né E é isso que ele trata Nesse artigo Né É bem interessante Esse trabalho Eu gosto muito Da parte de recomendação Eu gosto muito De mostrar O Pinterest Porque eu tenho O Pinterest Eu não sei se vocês tem Mas eu acho impressionante Como os caras conseguem É me recomendar Imagens Que realmente São coisas Que me interessam Né E isso baseado Do que? Na análise Das imagens Que eu já Classifiquei Que eu já Selecionei Isso é a nossa área Tem uma área Muito interessante Que a gente chama De Linked Data Eu vou ter uma oportunidade Talvez de aprofundar Um pouco mais Nisso aqui A ideia do Linked Data É que você pode É pensar Que você tem Uma quantidade De informações Muito grandes Disponíveis Na internet Como a Wikipedia Por exemplo É uma fonte De informações Gigantesca Mas que essas Informações Originalmente Elas não são Processáveis Interpretáveis Por máquina Mas você pode Desenvolver Algoritmos De Ou de gerar Informações Num formato Que já seja Processável Por máquinas Ou então De transformar As informações Que você tem Disponíveis Num formato Para máquinas E o exemplo Clássico Que é muito interessante É o da DBpedia Então você imagina Que aí o Wikipedia Ela tem informações Uma quantidade Bem grande De informações E elas tem Esses famosos Infobox Que são caixinhas Que tem informações Mais específicas Por exemplo Se você está olhando Uma cidade Como Paris Você tem uma Infobox lá Que vai falar Qual é a Região metropolitana De Paris Quantos habitantes E etc Só que esses Infobox Muitas vezes Levam você A uma outra página Por exemplo Paris Faz parte Da região De Eau de France Que faz parte Do país França E você pode imaginar Isso como um link Então você imagina Que uma página Do Wikipedia É como se fosse Um conceito E essa Esse link Na Infobox É como se fosse Um link De duas informações Esse Faz parte Da região tal Então a equipe Da DBPID Transformou isso Num grafo Onde cada nó Está ligado A uma das páginas Da Wikipedia E representa o conceito Então Paris É um conceito Eau de France É um conceito França É um conceito E a partir As bases Referenciar Esses conceitos Tá certo Aí eles fizeram Isso com a Wikipedia Inteira Então E isso Olha Essa é uma estatística Que está bem desatualizada Mas uma das últimas Vezes que eu peguei A estatística Eles tinham 4 milhões De coisas Nesse Nesse Sistema Deles 3.22 Milhões De coisas Estão classificadas Num sistema Que a gente chama De ontologia Um sistema Semântico De classificação Nesse meio Tem 832 mil Pessoas Veja quanto Conhecimento A gente tem E Isso é muito Interessante E eu tenho Aulas específicas Sobre isso Que vocês podem Depois procurar No meu canal Mas Que Esse formato De grafo É um formato Que Permite Que máquinas Possam Ler E interpretar O conhecimento Que está Nesses Grafos E aí Você imagina Que se eu tenho Toda a informação Da Wikipedia Nesse grande grafo De conhecimento E muita gente faz isso Eu consigo construir Algoritmos Ou queries Computacionais Que conseguem Extrair E fazer conclusões A partir desse conhecimento Eu tenho aulas Que mostram isso Usando O que a gente chama De Spark L Usando a DBPIDA E aí você faz Conclusões Você consegue fazer Inferências A partir dos dados Tá certo Se você imaginar Que a Wikipedia Ela é internacional Então você Inclusive pode ter Isso mapeado Para várias línguas Não é Etc Esse projeto Esse projeto DBPIDA Ele deu origem A um movimento De tornar Esses dados Públicos E processáveis Por máquinas Porque até então Esses dados Da Wikipedia Por exemplo E outros Eles estavam disponíveis Para pessoas Mas não para máquinas Então você vê Que aqui começou Com a DBPIDA Aqui no meio E outras bases Começaram a disponibilizar Seus dados No mesmo formato E interligar Os seus dados Com a DBPIDA Por exemplo Friend of a Friend Que é uma rede Censo norte-americano Projeto Gutenberg Que é um projeto De livros abertos Geonames Que é uma base Geolocalizada De regiões Do mundo E por que Que existe Essa seta Entre essas bases Porque eles Começaram a interligar Os grafos Por exemplo Quando o Geonames Fala de Paris Ele vai se associar Ao conceito Paris Da DBPIDA Então você imagina Essas bases aqui Isso era 2007 O tanto de conhecimento De informação Se isso é interpretável E processável Por máquina O quanto você pode tirar daí Mas essa rede Ela foi crescendo Ao cenário de 2007 Cada nó desse Não é um conceito É uma base inteira Gigante Né Olha só 2008 2009 2010 Vai vendo aí 2011 2014 E isso aqui É o cenário Em 2019 Tá Eu não atualizei Para 2020 Mas assim Quanto conhecimento Você tem disponível E o que você consegue Tirar daí Então o limite É a nossa capacidade De construir Consultas Queries Os sistemas Para combinar Essas informações E é isso que está acontecendo Hoje As pessoas estão Explorando isso Certo Depois existem dados Que estão em forma de rede E existe uma área Chamada Network Science E eu tenho também Aulas sobre isso Que é bem interessante Que não é Network no sentido De redes computacionais Com TCP e IP Essas coisas O Network Science Estuda os fenômenos Em rede De uma forma geral Então Por exemplo Os dados da internet Mas os dados Das redes sociais Estão organizados Na forma de rede E um desafio importante É como é que eu analiso Essas redes Para tirar conhecimento Transporte aéreo Não é Então eu consigo descobrir Certos padrões Eu consigo tirar Certos conhecimentos Como da difusão De uma doença Ou nós Que são muito importantes Naquela rede Ou agrupamentos De dados Certo Tudo isso Se torna importante Essa é uma rede Dos personagens Do Game of Thrones E as inter-relações Deles Mas tem essa rede Também Que é do livro Les Miserables E mostra Por exemplo O que a gente chama Um conceito Em redes De centralidade Que são aqueles caras Que você consegue inferir Apenas analisando A estrutura da rede Que eles são Muito importantes Naquela rede Aqui é um trabalho Que eu orientei Da Patrícia Aqui A gente analisou A cadeia alimentar De peixes Para ver Quem eram os caras centrais Na cadeia alimentar Dos peixes Por exemplo Se você estiver considerando A extinção Aqui é uma rede De contágio Da tuberculose Então você pode analisar Como o contágio Se difunde Para uma rede Aqui são as Proteínas Você pode Analisar a interação Entre as proteínas Porque todo mundo Microscópio Funciona através De interação De proteínas Você pode Prever Essas interações Então tudo isso Todos esses problemas Que eu estou trazendo aqui Nos levam Ao que a gente chama Hoje de Data Scientist Que é uma carreira Que eu vou mostrar Para vocês Que está sendo Altamente valorizada Quem é Quem é esse cara Esse cara É um cara Que combina Conhecimentos Não só De computação Certo Não só De tecnologia Mas também De matemática Estatística Principalmente E de negócios Tá certo Então a gente pode ver Esse outro grafo Aqui que mostra O Hacking Skills Seria a parte Computacional Mas também tem a parte Matemática E de estatística E também tem a parte De conhecimento Do domínio Muitas vezes Essa é uma área Interdisciplinar Que você vai interligar Pessoas de várias áreas Para chegar nisso aí E como eu vou mostrar Para vocês aqui Não vai ser Função dessa disciplina Formar você De forma completa Em síntese de dados A gente vai lidar Com o bloco Principalmente Do que a gente Está chamando De Hacking Skills Tá certo Se vocês olharem aqui Esse gráfico Mostra em mais detalhes Algumas habilidades Do que a gente Está vendo ali Que seria Os três papéis O que eles chamam De Software Engineer Que é o cara Que é o Developer O Data Engineer Que é principalmente A formação Dessa disciplina Que tem ali A parte de conhecimento De banco de dados Processamento Distribuído Etc E o Data Scientist Que vai ter Habilidades adicionais Na área de estatística Modelagem matemática Etc Então Aqui tem mais Outros Que vocês podem Explorar depois Quais são os conhecimentos Que um Data Scientist Precisa Então vocês estão vendo Que de um lado Tem matemática e estatística Do outro Programação E banco de dados Que é o que a gente Vai estudar aqui Mas também Você tem que ter conhecimento Do domínio E nesse caso Ele reporta também Para a parte de Comunicação e visualização E visualização É muito importante Inclusive No semestre passado Eu lecionei Uma disciplina Que mostra Junto com a Paula Que mostra Não só Essa parte De análise Mas de visualização De dados Tá certo? Então Por que a gente Precisa aprender Essas coisas De banco de dados Que a gente vai precisar Aqui? E aí eu quero Enfatizar O aspecto De data engineering Que vai ser O foco Mais importante Então Por mais que O nosso cenário Final de aplicação De interesse Seja data science Eu acho que seria A pretensão Dizer para vocês Que essa disciplina Vai ensinar para vocês A parte de data science Eu vou ensinar Todo o suporte De engenharia de dados Que você precisa Todo é um exagero Mas o essencial O que eu estou considerando Como fundamental Para você fazer Ciência de dados Então O nosso foco É a engenharia de dados E aí eu quero Estradar Por que a gente Precisa do banco de dados? Primeiro Todas aquelas coisas Que eu falei lá no começo Que apesar do cenário De banco de dados Ter mudado Elas continuam Sendo coisas importantes A parte de independência De dados Acesso eficiente Reduzir o tempo De desenvolvimento Das aplicações Segurança Continua sendo importante Integridade Administrar dados Acesso concorrente Recuperação Eu quero chamar a atenção De vocês Que apesar dessa parte De ciência de dados Ser muito importante Todo o resto Continua sendo importante Toda a parte Que o banco de dados É usado Para bancos Empresas Negócios Tudo isso é importante Então a ideia De banco de dados Toda essa engenharia De como você constrói O negócio É fundamental Hoje em dia A gente vai ver Que a gente A gente vai aprender Nessa disciplina Habilidades Por exemplo De modelagem E vai ser o nosso começo Como é que você pega O problema do usuário Como é que você pensa Pega como o usuário Está pensando O seu problema De ciência de dados Ou o que você Quer que queira Que você queira Projetar E como é que você Cria um modelo Que é a raiz E a base De tudo que você Vai construir Daí pra frente A gente vai aprender Como é que esse modelo Ele vai virar Uma estrutura Que vai ser guardada No banco de dados E a gente vai entender Que esse não é Um problema trivial Como parece Porque na hora Que você vai guardar Você se pergunta Ah, mas eu quero guardar Esses dados Como uma tabela Ou será que eu quero Guardar como uma Hierarquia de dados Como eu fazia lá Em orientação a objetos Que é uma hierarquia de objetos E muitas vezes Você quer fazer isso Documentos Hoje está em voga Os bancos de dados De documentos Ou eu tenho Uma série temporal Que eu coletei Do meu smartwatch Que vai pegando Meu pulso e tal E eu quero guardar Esses dados Para depois processar Ou é uma rede Não é Onde eu tenho Inter-relações Entre várias coisas Então pense que Cada um desses caras Pode gerar Para mim Uma demanda De como eu guardo Esses dados Formato E como é que eu acesso Eles de forma eficiente Tem o problema Dos índices Que é um problema Que a gente vai estudando Nessa matéria Pô, seus dados estão lá Eu tenho buzilhões de dados Mas como é que eu encontro O que eu quero Como é que eu inter-relaciono De forma eficiente Tá certo? Tem a parte Que a gente chama de query E o que é essa parte de query? A parte de query é Como é que eu acesso Esses dados De forma eficiente Aquelas linguagens De programação Que você aprendeu Elas vão ser usadas Mas note que Agora a gente precisa De novas linguagens Que são projetadas Para fazer de forma eficiente A recuperação Desses dados E os paradigmas Que essas linguagens Seguem São diferentes Daqueles que você viu Por exemplo Uma que é muito usada E que a gente vai aprender Nessa disciplina É o SQL Que você está vendo aqui Que é uma forma diferente De você pensar Como você puxa esses dados E você recupera Depois a gente vai falar aqui Faltou em cima Arquituras Mas é arquiteturas A gente vai falar aqui Das diferentes formas Como você pode Botar uma rede no meio Combinar um banco de dados Tem uma máquina no meio Um banco de dados acessa Etc Central Distribuído A gente vai tratar Sobre arquiteturas aqui A gente vai ter que ver Que tem N possibilidades Qual é o problema Que você tem E como você arruma Banco de dados Para isso Por exemplo Banco de dados distribuídos Está se usando cada vez mais Nas clouds Eu tenho vários Bancos de dados Eu tenho Os meus sistemas Eu vou compartilhar a memória Eu vou compartilhar o disco Eu vou usar só a rede É um cluster Eu posso pensar Por exemplo Vocês vão ver coisas Como o MapReduce Você espalha os dados Em vários lugares Você espalha o processamento Em várias máquinas Todas Distribui o processamento Como se você jogasse uma rede Aí cada máquina Faz um pedaço Do negócio Aí depois você junta Tudo isso Faz um reduce Pô Gera um resultado Então isso Exige conhecimento De como você faz Esse armazenamento Para poder trabalhar isso Então Pensando nisso tudo Vale a pena Olha só O mercado de trabalho Está promissor Como nunca Para quem está Aprendendo É Essa área De banco de dados Olha Tem esse artigo Que eu recomendo Vocês vejam Que é Qual é o Melhor emprego Na América Agora Está vendo como ela está feliz Ali Os data scientists Então Essa é uma profissão Das mais Valorizadas Hoje em dia Então O valor disso E aqui você vê Algumas coisas Da informação Terceiro ano Na sequência Então esse artigo Foi escrito Deixa eu ver Está aqui 2018 É 2018 Mas No terceiro ano Consecutivo Era o melhor emprego Nos Estados Unidos Né É É O score De 4.8 Dentro de 5 Os salários São altos Né É Aqui Tem Umas coisas Que as pessoas falam Quais são coisas Que uma pessoa Que É Trabalha nessa área Deveria saber Né Tem coisas que a gente vai ver Nessa matéria Python Ou Python SQL A gente vai ver Nessa matéria Eu vou mencionar Python e R Apesar de a gente não Trabalhar especificamente com eles Modelagem a gente vai trabalhar Nessa matéria A gente vai falar um pouco Sobre dashboarding Né Então Hadoop Que está aí embaixo A gente vai falar São coisas então Que a gente vai ver aqui Aqui são São indicadores mais antigos Né De 2015 Mas que eu deixei aí Não deu para atualizar Mas eu deixei aí No LinkedIn Né Que É Em 2015 Olha só O top 1 do ranking Era Quem sabia falar Com análise estatística E mineração de dados Tá É Olha só Computação em nuvem Distribuída Tá Por recrutadores brasileiros Tá É Olha outro artigo De 2012 Né É Falando dos grandes salários Então Essa é uma área Vaga na região de São Paulo Tá certo Isso também é antigo Mas olha só Data scientists Né Estão procurando Pessoas com habilidades Do que vai ser formado Nessa disciplina Tá Aqui uma piadinha final Mas assim Estou voltando É Depois de um pequeno corte Que foi feito no vídeo Porque acabou meu espaço De armazenamento Mas voltando Eu estava quase concluindo É Bom Tem aí Uma Uma Data Uma Uma piadinha Pra vocês Tá certo É E É Resumindo No final Qual a lição final Desse vídeo Né É que A gente Tá Tem uma disciplina Que é muito importante Onde a gente vai partir De um cenário De ciência de dados Né A gente vai pensar Nesse cenário De ciência de dados Que eu acabei De ilustrar pra vocês E o foco dessa disciplina Vai ser na parte de engenharia de dados Eu tenho certeza Que a gente vai É Se divertir bastante Vai ser bem interessante A disciplina Aqui estão os agradecimentos Ao Celso A Patrícia A minha página E a licença Se você Gostou desse vídeo E não tá fazendo A disciplina Né Você pode Acompanhar pelo meu canal Né É O desenvolvimento Dessa disciplina E outras coisas Na área de ciência de dados Obrigado Obrigado